Marcos Bittencourt a possibilidade de cada empresa oferecer os seus próprios produtos, principalmente varejo no próprio site da empresa é um risco para as grandes do marketplace por exemplo para a Via, obrigado, não é um risco a gente ver esse modelo comprovado pela Amazon certo? A gente tem nos Estados Unidos a capacidade de todo mundo oferecer pelo próprio site o que tem para vender e você não vê isso acontecendo, a própria Multilaser durante a teleconferência fala olha, a gente não gosta muito de ficar oferecendo com desconto no nosso site, porque a gente não quer desencorajar a varejista que tem capilaridade maior de vender nossos produtos, certo? Ele não vai colocar bem posicionado não vai fazer propaganda se eu estiver vendendo no meu site com 15, 20% de desconto então assim, a ideia de que todo mundo faz uma baita de uma pesquisa e vasculha a internet para encontrar o produto no melhor preço na loja própria e aí topa preencher todo aquele cadastro para poder comprar o produto daquela marca específica naquele site específico por causa de 10, 15% de desconto é ir real, certo? O que acontece é que a galera busca quem tem preferência Caso Bahia quem tem preferência Magazine Luiza quem tem preferência Decathlon a pessoa entra no lugar onde tem mais coisa possível no mesmo lugar digita o nome do negocinho pega o produto com melhor preço versus o benefício e compra não é à toa que Marketplace é um baita do machado não é à toa que a Amazon é o que a Amazon é certo? Ninguém está disposto a ficar vasculhando o site imagina se tudo quanto é produto de mercado vendesse com 10, 15% de desconto no site próprio aí você ter um cadastro na Omo um cadastro na Barila um cadastro na Galo para azeite de oliva não tem viabilidade isso então assim não, não vejo como risco eu acho que você tem um ganho claro de clustering de centralização dos produtos onde você não tem muito estímulo para cada um ter o seu você tem estímulo para ter como opção a Multilaser tem a parte online deles que está evoluindo onde eles vendem como opção mas aquilo ali não pode ser descasado do canal de distribuição porque o canal de distribuição para eles é bem relevante então como tendência eu não vejo não acho que é viável